Os vereadores jaraguaenses aprovaram uma moção de aplauso e reconhecimento aos 35 anos de trajetória empresarial da Jomar Indústria e Comércio Limitada. Segundo o documento, a empresa fundada em 1989 tem desempenhado um papel significativo no desenvolvimento socioeconômico da comunidade jaraguaense. A moção destaca o notável percurso desde sua fundação até os dias atuais. Elisabeth Ferracioli Rodrigues, fundadora da Jomar Indústria e Comércio Limitada, iniciou seu empreendimento com um árduo trabalho de vendas de porta em porta, concentrando-se inicialmente na produção de artigos de cama, mesa e bordados. Seu esforço foi complementado pelo apoio de seu esposo, João Mário Rodrigues, resultando na consolidação de uma empresa familiar que se tornou uma referência no bairro São Luís e em todo o município de Jaraguá do Sul. Com uma equipe dedicada de 30 colaboradores, predominantemente mulheres, a empresa oferece um atendimento cordial e personalizado a cada cliente que visita sua loja. Além disso, a Jomar desponta por sua postura inclusiva, representando um exemplo de respeito à diversidade ao comercializar produtos para todos os gêneros, idades e tamanhos.